Meu amigo Hindu, novo filme de Hector Babenco é inspirado na luta que o próprio cineasta travou contra um câncer linfático nos anos 90. O que você quer, pequeno garoto? Não é uma biografia, o filme não é uma biografia, tem mais mentiras do que verdade no filme. Agora, ficção é isso, é a arte de embromar o outro. Eu acompanhei esse roteiro desde o início, desde o começo do Hector, ele falava, eu preciso falar isso, porque ele estava com uma saúde frágil também, então ele falou, eu preciso contar essa história. Então eu peguei lá no começo, que isso eu estou te falando de cinco anos. E aí hoje você vê o filme nascer, o filme está aí agora para o grande público. Mas para mim, além de estar como atriz no filme, como Bárbara no filme, eu também dirigi o making-off do filme, então eu estou dentro e fora o tempo todo. O americano William Dafoe foi o ator escolhido para interpretar o cineasta Diego, protagonista do filme. Não, não tenho o que falar, ele é um ator da primeira linha. E é um, conheço todo o meu cinema e, enfim, sempre quis trabalhar comigo e quando deu o roteiro, ele decidiu que iríamos fazer uma parceria e fizemos o filme. Eu quero dizer, obviamente, é um filme que é muito personal, é muito baseado nas experiências que o Hector teve, mas, claramente, é também um pedaço de ficção. Ele me deu um bonito papel para performar e uma bonita história para estar em, e eu gostei. Celto Mello, Reinaldo Janekin e Maria Fernanda Cândido também participam do longa, que é todo falado em inglês. Eu quero ficar vivo. Eu gostei muito da ideia de vir aqui e fazer um filme no Brasil com os atores brasileiros. Você sabe, você sempre tenta encontrar a coisa que nos conecte com todos e é above o condicionamento cultural. E no cinema é bastante fácil, porque é uma língua universal, então trabalhar com os atores brasileiros não foi muito diferente do que trabalhar com os atores europeus, ou asianos, ou americanos. Se eu não te tornei mais, então é o seu problema. Você quer me deixar? Eu não quero mais o seu doença, o seu sorriso de medicamento. Eu quero minha vida de volta. É um filme que eu fiz, é um filme que eu gostei de assistir, e foi uma experiência maravilhosa, e eu acho que ele expressa algo muito importante sobre o amor da vida e o amor do cinema. Eu estou muito tranquilo. Eu sei que fiz um bom trabalho, estou satisfeito com o que eu logrei, e o que eu logrei agora não me pertence mais, passa a pertencer ao público, que é o final destinatário de uma viagem de tantos anos. O Meu Amigo Indu é uma grande declaração de amor ao cinema, uma grande declaração à vida. Como o Héctor disse hoje mais cedo, o cinema para ele é o consciente dele, e ele não consegue viver sem o consciente, então não existe vida sem cinema para ele. E esse filme é sobre isso. E esse filme é um filme que eu registro com as palavras. ... ... ...